E aí, camboi de Youtube, tranquilo? Rapaz, é o seguinte, eu recebi uma encomenda do Brasil, tá? E de um amigo chamado Elias Alexandre, tá? Elias, meu irmão, eu sei que você não gosta de ser chamado assim, porque seu nome que a gente conhece das antigas é Canhão, né? Aí o pessoal vai me perguntar, porra, por que Canhão? Porque esse cara, velho, corria, tá? De Fórmula F, que era Fusca, corria de Opala, tá? Maverick, na época da gente lá atrás, não vai lá o tempo não, porque aí é sacanagem, né? Então, era muito bom, velho, naquela época. Joana Bezerra, eita, época boa da porra, velho. E aí o Canhão mandou esse presente pra mim, pô, essa encomenda pra mim, cara, e eu não abri, eu conheci o Lucas Canhão. Gente, que menino maravilhoso, bicho. Vou levar ele pras corridas, viz? Vou contaminar ele. Eita, mas de moto. Se tiver, se tiver a oportunidade de eu levar ele pra, cara, vai ter a, vai ter Petit Le Mans, vai ter o Petit Le Mans, vou ver se eu levo ele pro Petit Le Mans, ele dorme comigo lá na casa de mamãe, lá em Aplanta. Vamos ver. E, cara, o Canhão, eu conheço ele, a gente se conhece há muito tempo, só que a gente tinha perdido contato, e assim, conheci, não tinha muita amizade, né? Então, afinal, a gente se reencontrando na internet, ele vendo meus vídeos e conhecia o amigo meu também que tava lá, que é Raul. Abraço, Raul, beijo no bucho. Barbazul! Então, foi meio que um reencontro aí, das antigas, né? E, cara, era muito bom aquela época, velho. Pelo amor de Deus, eu não tinha muito acesso ao pessoal, mas era muito bom. Andava muito com o Totô, o Beto, com o Zeca Monteiro, né? Com a galera toda que corria, né? E é uma galera, bicho, tem uma... Vou falar o nome aqui, a gente não para hoje, não. Então, e aí o Canhão mandou, resolveu mandar uma encomenda pra mim, eu não sei o que é, porque eu não abrigue, tá? Eu, a gente foi nas carreiras pra lá, pro Lucas, porque ele tava na escola, sabe, Canhão? E tava chovendo, cara. A hora que eu cheguei lá, tava chovendo, aí o coitado, a gente ficou conversando debaixo de chuva, velho. Nem me liguei pra botar ele pra dentro do carro e, assim, não tive a ideia de fazer o vídeo de lá, né? Com ele. Depois é que eu vim ter a ficha VK aí de fazer esse vídeo, quando eu cheguei aqui em casa, né? Depois eu cheguei em casa, eu devia ter feito um vídeo. Aí, como hoje foi mais tranquilo o dia, aí eu resolvi parar agora e fazer esse vídeo. Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Dá pra ver aí? Camisinha do time, no timezinho da gente, Brazilian Trackers. Pois é. Tá lá, tá indo. Já formou três pilotos. Aqui é o Rogerão, aqui é o Danúbio e o Marcos. Parabéns pra eles. Usa aí o que estão aprendendo com saúde, galera. E é isso. Vamos abrir pra ver? Vamos lá. Vamos abrir aqui pra ver. Deixa eu botar a câmera. Eu tô usando a Cube, né? Então, deixa eu botar ela aqui, assim. Cara, não, tá? Pra gente ir abrindo. Cara, eu não sei onde é que aí você fez esse adesivo, hein, véi. Eu vou ver se eu consigo salvar ele, véi. Deixa eu ver se eu consigo salvar esse adesivozinho, véi. Vou botar depois ele em algum lugar aqui da garagem. Por dentro da garagem vai ressurgir aí, hein. Fica na guarda. Rapaz, eu tô curioso, véi. As meninas tudo curiosas pra saber também o que era. Querendo abrir o presente no meio do caminho. Eu disse, não, tá doido, é? Faço não, véi. Abra não. Ah, qual bicho embalou, véi. Embalagem da cor, né? A gente nunca deve dizer assim, porra, não precisava. Mas quando a pessoa tem a vontade, tem a disposição de presentear o outro, a gente, eu acho assim, o americano, assim, nunca se deve dizer não, né? A gente deve aceitar com carinho. E também não significa que você tem a obrigação de retribuir. A retribuição é só uma gentileza, se você tiver carinho também. Entendeu? Pela pessoa. Então, é normal. Rapaz, o bicho embalou com força, menina. Tem que pegar uma tesourinha aqui, calma. Ai. Será que é esse tapamento? É não, porque é leve. Rapaz do céu, tenta não embalar aí, bicho. A gente abre aqui, a gente não sabe o que é, né? A gente tá por trás. Ah, não, velho. Não acredito que ele fez isso, não, bicho. Eu não acredito que você fez isso, não, cara. Não é possível, velho. Já tô vendo aqui a... Ope Keyla. Não, velho. Eu não tô acreditando que você fez isso, não, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, cara. Eu não tô acreditando que você fez isso, velho. Que coisa linda, velho. Não é possível, bicho. Não é possível, cara. Tô emocionado, velho. Puta merda, cara. Não, cara. Você não fez isso, não, comigo, não. Você não fez isso comigo, não, cara. Nossa. Gente do céu, velho. Olha o presente, cara. Eu vou tirar ele. Não, 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 cara. Ele não fez isso comigo, não. Deixa eu cortar direitinho aqui, pra não ter que... Nossa, velho. Que lindo, cara. Que lindo, velho. Que lindo. Caraca, meu irmão. Porra, canhão. Você acabou comigo, hein, velho. Porra, você acabou comigo, bicho. Nossa, velho. Caraca, velho. O canhão, ele faz miniaturas, porra. Ele produz miniaturas. Porra, canhão. Você é foda, hein. Olha pra aqui, cara. Ele pegou minhas fotos, porra. No Facebook. Fim de uma mãe, velho. Olha pra aqui, cara. Ele sabe que eu gosto, cara. Do... Olha pra aqui, velho. Olha pra aqui. Obrigado, velho. Você é foda, velho. Olha pra aqui, velho. Ele conseguiu foto, velho. Que eu nem eu tava imaginando, porra. Caraca, velho. Caraca, velho. Que lindo, velho. Que lindo. Vou matar o povo aqui de... De inveja. E outra. De inveja também não. Vou ver se você consegue... Vou mandar a foto... Pra Whoop. Cadê aqui, ó? Ó, velho. Obrigado, canhão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, velho. Você, ó. Mora aqui no coração, velho. Lindo, 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 lindo. Onde é que eu vou botar ele? Eu vou botar... Eu vou pegar uma estante. Amanhã eu vou lá no Romudipo. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui no estante. É, isso aí é os caras que eu gosto, velho. Tony Elias. E aqui, ó. O The Best. Vou botar a estantezinha aqui. Vou colocar ele, velho. Que lindo, velho. Que lindo. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, velho. Canhão. Beijo no coração, meu velho. Muito obrigado. Você me deixou emocionado. Não esperava. Deixa eu ver se temos alguma novidade, né? Porque você é foda, né, velho. De repente tem uma moto aí dentro. Ô, velho. Que massa, bicho. Aí, tá vendo? Tem que abrir, né, porra. Tem que abrir, porra. Você não abre, velho. Pera aí. Vamos ver o que é que tem lá dentro. O que é que esse cara tá aprontando comigo. Adesivo, velho. Do YouTube. Sabia, velho. Aí, ó. Ainda mandou uns adesivosinho, cara. Ô, meu irmão. Que legal. Vou botar na moto, velho. Na de corrida. Pra fazer. Eu vou fazer por dentro da garagem. Colocando esses adesivos. Mora no meu coração. E aguarde aí. Vai ter troco. Beleza? Beijo, bicho. Um abraço, meu velho. Até mais. Beijo. Beijo.